Oi gente, todo mundo que me conhece sabe, eu sou brasileira, eu vivo em Angola há 11 anos, vai fazer 11 anos agora em janeiro. Eu tô aqui em São Paulo, no aeroporto de Guarulhos, eu vim embarcar pra Luanda porque lá é minha casa, né? E eu tô com meus filhos, meus filhos são angolanos, meu marido é angolano, e eu queria levar os meus pais pra Luanda pra passar um tempo lá com a gente. Agora, eu recebi a notícia de que o vício é emitido online, ele não é um carimbo, nem nada no passaporte, você não precisa ir no consulado. Eu sou residente em Angola, os meus filhos têm passaporte angolano, então quem precisava pedir o vício eram os meus pais. Eu pedi o vício, fiz todo o processo pela internet, recebi um e-mail, meu pai recebeu um e-mail dizendo que o vício dele tinha sido emitido, que ele estava autorizado a ir pra Angola e que aquele era o número do processo, com o número do processo. Então eu vim aqui em Guarulhos pra embarcar e esse senhor, muito mal educado, que é gerente aqui da TAG em São Paulo, em Guarulhos, ele me tratou muito mal, disse que eu não tinha visto, que eu precisava aprender a falar português, que eu não sei falar português, aquilo não era um visto, e ele cancelou o meu embarque. Eu tenho cartão de residência, meus filhos têm passaporte angolano e ele não me autorizou a embarcar. Eu voltei aqui no Guichê da TAG porque eu fui na Polícia Federal e fui na ANAC, ninguém pode fazer nada por mim. Então eu voltei no Guichê da TAG, ele zombou da minha cara, eu tirei uma foto dele, vou postar também. Ele zombou da minha cara, ele me tratou muito mal, e eu estou postando isso porque esse visto não vale, esse senhor tem autoridade pra não me deixar ir pra Luanda, mesmo sendo residente, e eu quero que ninguém passe pelo que eu passei hoje.